Vamos lá ao React, Manchester City é campeão da Champions League, paródia X1, MC Cabelinho, sem mais delongas, em 3, 2, 1 e... É o que eu disse na minha análise, o Manchester City subiu de patamar com esse título. Tá, e mais uma paródia do Fute Paródias, muito boa por sinal, como sempre, o nível de qualidade do Fute Paródias muito bom. Então, o City finalmente ganhou a Champions League, cresceu de patamar na Europa, como eu falei, no mundo, cresceu de patamar como clube. Inclusive, tem minha análise aqui no canal sobre essa final da Champions, o card vai estar aparecendo aqui ou aqui pra você ver, confere lá. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui, um beijo, um queijo, um caranguejo, tamo junto, é nóis. E City campeão, e Haaland feliz, eu tô feliz, porque eu sou fã do Haaland.